Finalmente chegamos no nosso destino. Cara, demorou, mas a gente chegou. Mano, finalmente cara. Faz uns 15 minutos que eu tô vendado. Calma, calma. Vai valer a pena. Ah, quero ver então. Olha só, já tem alguns dias que eu falei pra você que eu tava procurando uma casa nova com piscina e tudo mais que a gente pudesse gravar os nossos vídeos. Porque na nossa casa tava um pouco apertadinho, tava um pouco complicado de gravar. Então atrás de você está talvez, se o pessoal aqui de casa gostar, a nossa futura casa de gravação. Mano, meu Deus, cara. Gostou da surpresa ou não? Gostei. Mas calma aí. Exatamente. Tem que ver a casa porque você não sabe se ela é boa. Hoje a gente tá aqui meio que pra analisar ela, pra ver se o pessoal de casa gosta da casa nova. E caso o pessoal de casa aprove, a gente vai ficar nessa casa pra gravar vídeo. O que você acha? Boa ideia ou não? Ah, mano. Boa ideia. Muito boa ideia. Enfim, pessoal. Agora eu vou mostrar a casa nova pra vocês. Eu vou admitir que eu ainda não vi. Eu conversei com o cara que é dono. Ele falou pra eu vir aqui dar uma olhada. E se a casa for muito boa e vocês gostarem, clicarem muito no gostei, a gente vai ficar com ela pra gravar vídeo pra vocês aqui no canal. Não é mesmo, Gabriel? Sim, certo. Então vira pra lá. No 3 você tira a sua bandagem, beleza? Beleza. Calma aí. O que que é o nome? Tira bandagem. Mas o que que é o nome? Então vamos lá, Gabriel. No 3 você tira a sua venda e a gente vai começar a exploração pela nova casa, beleza? Beleza. 1, 2, 3. Caramba, calma. Eu não tô conseguindo olhar direito. Cara, olha pra trás. Tem um campo de futebol atrás de você, mano. Opa, louco. Nossa. Será que vai dar pra fazer vídeo de futebol aqui ou não? Sim. Mano do céu. Olha lá, tem uma ovelha lá, mano. É porque a gente meio que tá fora da cidade. A gente tá meio que numa chácara, entendeu? Tem um espaço bem grande e bacana. Inclusive tem uma quadra de futebol aqui. Não uma quadra, mas um campinho de futebol onde a gente pode fazer desafio de futebol, desafio do travessão e tudo mais. O que que você achou pelo menos aqui da frente da casa? Você gostou ou não? Bonito? Eu também achei muito bonito, mas antes de tirar as conclusões a gente precisa entrar na casa, conhecer um pouco mais o espaço. Se for uma casa boa e legal, com bastante espaço pra youtuber gravar vídeo, a gente vai ficar com ela. Talvez, não sei. Depende do pessoal. Olha isso aqui, cara. A entrada da casa já não é bonita, né? O que que você achou? Muito lindo. Olha isso, mano. Tá, vamos começar por aqui então, dando uma olhadinha. Olha isso aqui. Tem um carrinho ali. Não? Tem uma piscina ali, mano. Tem um carrinho. Tem um carrinho, mano. Tem uma piscina ali. O que que eu quero saber de carrinho, velho? É um carrinho mesmo. Olha isso aqui, mano. Que lugar bonito. Tem um bosquezinho ali, muito bonito, onde você pode sentar, fazer alguma brincadeira com seus amigos e tudo mais. Tem uma piscina, que é uma coisa muito boa pra gente gravar muito vídeo pro canal. Olha só que bonita essa piscina, mano. Dá pra gente fazer muita brincadeira nela, dá pra gente dar até uma festinha. O que que você acha? Pode ser. Pode ser? Você gosta? Olha ali, tem um carro antigo. Até tem um bug lá. Tem um bug lá na frente, mano. Você viu? Não é um bug, né? É um carrinho. É um bugzinho, né? É um bugzinho e uma motinha elétrica. Caramba, muito da hora, velho. E olha só essa piscina, mano. O que que você acha de eu te empurrar agora dentro dela? Não? Dá uma olhada no tamanho de espaço que a gente pode ter aqui pra gravar vídeo, mano. Diferente lá de casa que é um pouco apertado. Aqui tem um espaço gigante, onde a gente pode trazer várias coisas. A gente pode trazer até um inflável gigante aqui nessa casa. Você tem noção disso? Imagina trazer um inflável aqui nessa casa, mano. Colocar uma piscina dentro de uma piscina. Colocar um escarregador inflável. Isso! O escarregador inflável direto nessa piscina e ela é bastante funda, mano. Então ela é boa pra dar uma nadadinha, mano. Caramba, que casa bonita. Vamos conhecer por dentro? Por dentro? Vamos dar uma olhadinha aqui primeiro que eu acho que aqui é uma sala de churrasco. Olha aqui, ó. Aqui nóis festa. Tem até uma plaquinha ali escrita aqui nóis festa. Gostei. Olha isso. Eu não sei se esse bugzinho não vem junto, sabia? Com a casa? Só que eu acho que é melhor a gente não ligar pra não acabar estragando, né? É melhor. Olha só, a gente tem até uma motinha ali. Olha aqui, a chave tá aqui, Gabriel. Quer arriscar ou não? Melhor não, né? Vamos entrar aqui dentro pra ver como é que é o espaço aqui. Dá pra gente fazer bastante coisa aqui dentro, inclusive um churrasquinho, trazer a família. Nossa, top, hein? Muito pra caramba. Tem uma mesa de sinuca ali. Tem um espelhão lá dentro. O que você tá achando, amor? Tá gostando? Acho que vale a pena? Sim. O que você achou desse lugar? Muito bom. Da hora, né? Dá pra fazer umas festinhas, trazer seus amigos da escola, jogar uma sinuquinha. Mas vamos lá pra dentro da casa que é o que realmente importa. Não sei você, mas eu tô ansioso pra ver lá dentro. E depois eu não vou jogar de sinuca aqui? A gente pode jogar. Fica tranquilo. A gente tem bastante tempo pra ficar aqui ainda, cara. Fica tranquilo. Por enquanto, de 0 a 10. Quanto você gostou da casa? 10. 10? Olha esse espaço, mano. O que é isso aqui? É ovelha? Não, é vaca, né? Nossa, pele de vaca. Liga nessa casa, rapaziada. Tá louco. Caramba. O que tem aí? Deixa o estoque. Hum... Aqui deve ter coca aqui dentro, certeza. Não, carne pra caramba. Mas isso ainda é nosso, Gabriel. Vamos parar de mexer. Vamos sair daqui. E vamos mostrar o que realmente importa, que eu acho que o pessoal quer ver. Onde a gente vai mais gravar vídeo, que é dentro da casa. Vamos ver se é um local bonito. Eu não entrei lá dentro ainda, não sei como é lá dentro. Mas essa parte aqui de fora me impressionou, mano. Olha essa piscina. Sim, mano. Você já teve piscina na sua casa alguma vez? Não, só na casa da praia só. Mas ali na nossa casa não, né? Dentro do seu pai. Uma piscininha de... Montar, mas assim bonita não. Mas tá, vamos conhecer então a parte mais importante, que é a parte interior da casa. Só vendo aqui, eu já tô vendo que ela é bastante bonita. Inclusive tem gente em casa, então vamos ficar meio quietinho pra gente não atrapalhar. Vamos lá, Gabriel. O que achou da cozinha? Bonita, espaçosa. Olha, tem até um fogão alheia, mano. Nossa, hoje em dia você não encontra mais isso em casa nenhuma, sabia? Dá pra fazer outras pizzas. Dá pra fazer outras coisas. Estamos entrando aqui na sala. Caramba. Nossa, é bastante... O que que é isso, mano? Tem um aquário dentro da casa? O que que seria isso aqui? Não é um aquário. Ah, entendi, Gabriel. Olha só. Aqui é aberto. Quando chove, enche de água aqui dentro. Caramba. E passarinho aqui também pode entrar aqui. Passarinho, tudo que vem de lá de cima. Quando chove, deve encher de água aqui e fica bem bonito. Caramba. Eu acho que essa casa aqui não é pra mim não, pessoal. Você é louco. A casa é muito chique, mano. Tem até um mini freezer. Ó, coisa egípcia. Olha, tem uma espada aqui, mano. Caramba, velho. Massa, hein? Tá, vamos continuar andando. Não dá isso. Não é um fogão nem. Vamos continuar andando. Tem uma lareira. Tem uma lareira. Nossa, tem uma lareira. E eu acho que esses móveis todos ficam aqui. Vai, deita lá no sofá pra ver se é bom e confortável. Não, esse daqui eu sento. Deixa eu sentar aqui e fazer o test drive. Vamos ver se é confortável. Nossa, é bastante confortável, mano. Caramba. Bem bom. E aí, Gabriel, como é que tá esse sofá aí? Dá pra dormir aqui. Dá pra dormir? É gostoso? É muito fofinho. É melhor que nossa cama lá de casa, né? Óbvio que é. Caramba, mano. Olha isso aqui. Deita aí. Gabriel, tem uma cadeira de massagem, mano. Você tem noção disso? Caramba. Tem uma cadeira de massagem aqui, mano. Não sei vocês, mas eu tô gostando demais dessa casa. Um ambiente bonito, arejado, espaçoso e tem uma cadeira de massagem. Acho que é essa parte que mais importa, né? Verdade. Caramba, mano. E cabe toda a família. E cabe toda a família. Isso é verdade. Vamos dar uma olhadinha mais pra lá? Olha, já tô vendo que tem um banheiro ali, hein? Banheiro. Vamos dar uma olhadinha no banheiro. É melhor que vai ter um banheiro assim. É. Óbvio que vai ter um banheiro, né? Ó, o banheiro bem espaçoso. É maior que seu quarto. É muito maior que meu quarto. É maior que seu quarto lá de casa. Duas vezes maior. Caramba, olha esse espelhão, mano. Dá pra gente se olhar bastante e tal. Show, mano. Gostei pra caramba, velho. Eu não vou entrar nos quartos, pessoal. Porque os quartos ainda são das pessoas que moram nessa casa. Então eu não quero invadir a privacidade dos outros, tá ligado? Mas eu não sei vocês. Eu gostei pra caramba dessa casa. E eu espero que vocês tenham gostado também. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam dessa casa. Tem bastante coisa pra gente fazer. Tem bastante coisa pra gente trazer lá da nossa antiga casa pra aqui. Não, mano. Eu quero experimentar isso aqui. Quê? Eu quero experimentar isso aqui. Senta aí. Da hora, hein, mano? Caramba! Vamos lá fora? Vamos lá fora ver a piscina de novo? Enfim, pessoal. Estamos aqui fora mais uma vez. E, mano, eu gostei bastante do ambiente dessa casa. É uma casa bem espaçosa. Longe da cidade, então apesar de barulho de máquina, é um lugar bom pra gravar porque não vai ter gente atrapalhando. Não vai ter buzina, sirene de ambulância, nada. É um espaço bem grande, espaçoso pra caramba. E tem uma piscina aqui atrás ainda. E carrinho. E carrinho. Tem um bug lá, uma motinha lá. Eu não sei se vai poder ficar na casa. Eu não sei se é do antigo dono. Não sei. Mas a parada é que eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa casa. Coloca nos comentários aqui embaixo pra eu ter mais ou menos uma noção do que vocês acharam dessa casa, do que vocês acharam desse ambiente. Se vocês gostaram, se vocês acham que seria um lugar bacana pra gente gravar vídeo. E dependendo do que vocês achem, dependendo da quantia de likes que esse vídeo tiver, dependendo dos comentários de vocês, apoiando ou não, a gente vai ficar nessa casa e gravar muitos vídeos pra vocês. E se vocês acham que vocês não gostaram da casa, acharam que tem algum defeito, que não é um lugar bacana pra youtuber, coloque aqui embaixo também que a gente vai estar dando uma olhada em outras casas, talvez, futuras. Porque essa aqui pode ser não a definitiva. A gente tem várias opções pra escolher ainda. Mais você, Gabriel. De 0 a 10. O que você achou? 10. Gostou muito? Imagina os teus amigos correndo aqui assim. Eu faço pra caramba. Ah, tem mais uma parte lá pra trás. Caramba, eu esqueci de mostrar. Vem aqui. Além do campo de futebol, eu acho que a gente tem mais coisas aqui pra trás da casa. que eu esqueci de mostrar pra vocês. Eu podia dividir esse vídeo aqui de mostrar a casa em dois vídeos, mano. Porque a casa é gigante. É literalmente muito grande. Olha só, eu sabia que tinha mais coisas. E olha, você tem medo disso? Tem. Olha o que tem aqui, galera. Tá cheio de ovelha ali, mano. Como é que chama a ovelha? Assim? É? Bé? 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 E você, amor? O que você achou da casa? 0 a 10. Gostou? Acho que vale a pena? Acho. Só um pouco longe, né? Mas é boa. É verdade. E quando a gente quiser ir na minha casa? Ah, a gente vai de carro, ué. Olha só, tem umas casas lá pra trás. Tem uns lugares de cavalo. Tem muita coisa pra gente fazer. Nossa, tem um tanque lá embaixo de baixo, mano. Você gosta de pescar? Que isso? Tava batendo nele atrás das câmeras. Mas enfim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse tour. Dessa talvez nossa possível casa. Se você gostou, é claro, clica no gostei. E se inscreve no canal que é vídeo novo todo dia. E eu vejo vocês amanhã. Enfim, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu, falou e tchau!